Minna-san, konnichiwa! Nessa aula a gente vai aprender algumas perguntas, fazer algumas perguntas que são bem comuns no dia a dia, mas que a gente não aprende normalmente nos livros, nas apostilas, para quem está estudando japonês como segunda língua. Primeira delas, ô, você está me ouvindo? Segunda, você me escuta? Alô? Terceira, como assim? O que você quer dizer com isso? Quarta, tudo bem mesmo? Cinco, pronto? Terminou? Sexta, o que você está fazendo? E a sétima, tudo bem a gente falar em japonês? Vamos lá então. Ô, você está me ouvindo? A gente quer chamar a atenção de alguém. Quando você está falando alguma coisa, a pessoa está lá... Ou está olhando no celular, você quer chamar a atenção. Você está me ouvindo? Você está me escutando? Então, para falar isso, a gente pode falar assim... Então, né, é para chamar a atenção, né? Você está escutando? Você está me ouvindo? E se você quer ser um pouquinho mais educada, formal, dá para falar... Segunda, quando você está, por exemplo, numa chamada de vídeo... Ou você está no telefone, você não sabe se a pessoa está escutando direito o que você está falando, né? Aí a pergunta é um pouquinho diferente. Você fala... Ou então, informalmente... Então, aqui vem do verbo... É do verbo kiku também, ouvir, que nem o kiteru. Só que vai estar na forma potencial. Então, conseguir ouvir, conseguir escutar. Então, você consegue me ouvir? É quando você está audível. Quando a minha voz está audível para você, tá? É diferente de você estar escutando kiteru. Quer dizer, kiteru é... Você está ativamente escutando, né? Estou ouvindo, estou escutando. Mas se você consegue ouvir, se está audível, kikoeru, tá? Está escutável. A terceira forma é quando alguém, sei lá, te conta uma novidade, assim... Ah, fulano se demitiu. Nossa, aí você fala... Como assim? Sabe quando você fica surpreso? Nossa, como assim, né? Você pode estar só curioso ou frustrado até. Tipo, nossa, mas como assim? É uma explicação. Aí você pode falar... Então, como assim? Pode ser também, para ser um pouco mais educado, né? Ou então, Dou yu imi desu ka, né? Ou só dou yu imi. Imi é significado, né? Então, dou yu imi desu ka? Nossa, o que você quer dizer com isso, né? Qual o sentido disso, tá? Também pode ser usado quando você não está entendendo o que a pessoa está dizendo. Não exatamente literal, assim, as palavras, né? Mas o sentido em geral, né? Dou yu kuta desu ka? Dou yu imi desu ka? A outra pergunta é quando, por exemplo, alguém, sei lá, ela só tem um pão. Aí ela te dá a metade, né? Do pão. Sei lá, tá? Ela só tem aquilo para o almoço e você, ah, esqueci meu almoço. Aí ela te dá a metade do pão. Aí você, nossa, não, mas você quer, né? Mas você fala, mas tudo bem mesmo isso? Não tem problema? Imi desu ka? Imi desu ka? Imi desu ka? Essa é a pergunta. E não é só ii desu ka. Imi desu ka? Imi no desu ka? Tá? Aí pode perguntar também só. Imi no? Imi no? Tudo bem? Ah, mas não tem problema não? Imi no? Tá? Imi no? Tudo bem? Sem problemas quanto a você fazer esse tipo de coisa, né? Isso demonstra uma certa preocupação, né? Que você não está tão certo de que essa é a melhor decisão a se tomar. Tá? Então, você está certo disso? Imi no? Imi no? Isso? Isso? Obrigado.